Eu sei o que elas querem baby, pra acabar com a gente baby, pra acabar com a gente baby, essas beats metem baby, não acredita nelas baby, como que isso aconteceu, ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de ex Eita danado, diretamente do Rio de Janeiro, convidado especial da noite, alô! Seja bem vindo aí irmão, vai ser 30 segundos, bate e volta, 30 segundos, vem mais pra cá, dá um salve pra galera aí de casa, você precisa aí, salve junto, vamos familiar Eita tem pasaulete que tá muito bom, é bacha central do Diego, é bach de dois, desce? Alô, começa 30 segundos, wow, 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 checa comigo Olha o flash, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, faz a flash, faz as danzou, olha o flash, mata esse cara no trap, hey, mata esse cara no trap Demorou, é a batalha do Alan que começa contra o Mota Na verdade é a batida muito viva, a plateia muito viva e tu que tá com a rima morta Então se liga tu, quer rima de improviso, Mota? Então anota Não adianta você vir olhando pra frente, olha pra mim, tu tadinha, daí é torta Então se liga que o Alan brota na aldeia, batalha no indígena Você mexe comigo, mas o Alan pisa em terras que nunca pisou para desvirginar Você quer adivinhar? É a mãe de Nata? Tranquilão, isso é improviso de qualidade Tá pensando numa resposta? Aqui não tem decoreba, seu ameba Rima de verdade, então se liga meu humano, pode até dançar comigo, faz a cara feia Mas o Alan já ganhou no real, no coliseu e vai te narar na aldeia Tranquilão, Mota, porque eu já falei, sem ideia tanta que não tem papo curto Você tá enroladinho, apetadinho, bom bom bom, e o Alan hoje vai te chutar igual um porco Eita, Mota! 30 segundos direito de resposta, Mota! Demorou, demorou, demorou É o Mota com a rima morta, tá? Mas minha rima faz com que você se parta Aqui na janta eu sou artilheiro Na área o Mota é Marta Tu não consegue mano agora o Mota mata Fazendo a rima agora cê é um primata Fazendo com primazia E a Zia hoje a que que te mata Filhão, você quer falar das antigas, oh? Faço uma rima, não liga, oh? Não adianta Falou que ganhou o coliseu agora na fleita briga, oh? Porque eu faço minha rima, mano Te matem agora que eu tô no plano Não adianta Ganhei o coliseu Mas na rima cê errou Mano, cê errou Mano, faz minha rima então Porque você é um mala sem alça Fala que eu tô apertado igual o bombom E ganhar de mim é seu sonho de balsa Para, filho Mano, é o que eu vou Ganhando a rima, falo de sonho de balsa E você danca na batalha E olha, nem falo de salsa Passamos de balsa no primeiro round aí, família Parabéns aí, mano Ataque e resposta fulminantes Votação Um minuto Você de casa tem a decisão, certo, mano? Então tá valendo aí, ó Clique no MC Que você achou que teve o melhor desempenho Avalie com muito carinho aí, ó Bora Lembrando que saber do nosso jurado da mancha aqui presente Jafari O que você achou que teve o primeiro? Alan Então está empatado Quem desempata é meu mano Lauro, diretamente do Paraná Batalha de Pinhais Salve meu mano, Lauro Na sua opinião Quem levou o primeiro round, irmão? Fala silêncio, tá perdendo tempo Sim Tá dando pra ouvir 1x0 Alan, segundo os jurados Certo Terminou a volta Começa Pessoal, não seja o mais pesado da tribo que incendeia e sem batalha Dá o D Dá o D Pessoal, não seja o mais pesado da tribo que incendeia e sem batalha Dá o D Dá o D Bimurou 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 Da hora você ganha o coliseu Na improvisação Só que a procada é forte, não aguenta com a colisão Mas você não consegue então agora na moral Não aguenta com a colisão sem efeito colateral Mas Sem colateral agora A Bimurou Tô te batendo na rima Não cruza o Fagne Mas não consegue mano Pode vá Já que é o Fagne na seleção Hoje você não vai jogar Sabe por quê? Eu tô fazendo a rima Tô mostrando pra você que eu tô na disciplina E agora o que eu faço nessa improvisa Tô apertado igual gongong se largadão na pista Mas não adianta mano que eu lá com a rima braba Cê não consegue então eu faço abracadabra Rima macabra E eu te abro com pé de cabra Porque minha rima faz com que sua mente abra Uoooooooooooooooh Seu amor José Direito de resposta Alô Vem assim, vem assim, vem assim ó Tu fala abracadabra na rima contra o Alain Só que ele que completa a inveja de Alacazal Não se liga Porque é hoje que ele te mata Cê joga dentro da área Cê amata Mas não mata Não faz o gol E no final você só perde Fica só me olhando E olha aqui seu nerd A batalha frente a frente Fala que me mata Mas você morreria em 3 segundos lá na Lapa Então se liga Porque eu rimo o meu parceiro Eu sei que eu vim Lá do Rio de Janeiro Mas eu não sou o Fagner Lateral que é guerreiro Eu te estraixo Igual o Fagner Monteiro Entendeu? Aqui não tem o Fagner Só tem a rima boa Que você está ileso Você não tem o chocolate Não é Kinder Ovo Não traz uma surpresa E no final tu tá surpreso Esse foi o segundo round galerinha 30 segundos pra você de casa Participar da votação É muito importante Você ser o jurado de hoje Então interaja com a gente Valendo Mota atacou Alain respondeu 6 votos de diferença Galera foi pro Alain No segundo round Agora meu mano já fale Qual a decisão do segundo round Segundo você Alain Alain Próxima fase Certo? Palma do Mota aí Família Pra batalha Galera Obrigado família Palmeia Eu sei que elas mentem baby Elas mentem baby Eu sei que elas mentem baby Elas mentem baby Eu sei que elas mentem baby